Valeu galera, final de seminário, estou aqui na academia dos grandes campeões do Cris, que está hoje disputando UFC, que é uma das maiores promessas do nosso peso pesado, o irmão mais velho, o Kurt, o Max Kurtz, que está de parabéns, é um cara super educado, muito humilde e aproveitando aqui também para falar que todos que participaram aqui do seminário de MMA, todos os guerreiros estão de parabéns, todos os guerreiros da capoeira, inclusive hoje teve bastante capoeirista também passando e aprendendo, absorvendo as movimentações novas que foram passadas, essa daqui é a bandeira do nosso irmão, campeão de taekwondo aqui nos Estados Unidos, então para mim é uma satisfação imensa poder estar do lado desses campeões, podendo levar o que o meu pai, o Messi de Angada sempre plantou desde pequenininho, comigo e meus irmãos, para mim é um grande prazer estar dando essa continuidade, valeu, estamos juntos galera.